Ainda vou fazer um unboxing desse ferro aqui de passar pra vocês. Edição de colecionadores. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Tá gelado aí? Tá frio aqui? Tá um frio danado. Mas hoje vamos aquecer o seu dia com o SBS. Perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem credibilidade nenhuma. Como assim? Não entendi. Se você está vendo esse vídeo aqui e não sabe como deixar sua pergunta, Comunidade do canal. Hoje mesmo eu vou estar abrindo mais uma rodada de perguntas. Você deixa lá sua pergunta pra gente responder nesse vídeo. Eu quero fazer pelo menos aí quinzenal, a cada duas semanas. Estar trazendo esse vídeo pra sanar as suas dúvidas sobre qualquer obra que você quiser. Boku no Pico... Não, Boku no Pico não. Boku no Hero, One Piece, One Punch Man, Berserk, enfim. Tá bom? Então, pra saber quando vai vir essas notificações, tem que ativar o sininho do canal. Então, começa já com uma pergunta que é um spoiler de um vídeo que eu estava escrevendo. O Lucas perguntou aqui o seguinte. Por que a Marinha nunca foi a Raftel, a última ilha? Eu estava justamente fazendo um vídeo. Como é que eu vou responder isso aqui sem dar spoiler pra vocês? Bom, da forma mais simples de responder isso. Por que a Marinha não chegou a Raftel? Porque você precisa dos quatro World Poneglyphs. Sendo que um está em Zou, que é uma ilha que está em constante movimento. E pouca gente sabe a sua localização. Um está com Kaido, como é que você vai pegar. E outro com Big Mom. O que piorou mais ainda as coisas. O quarto desconhecido. Então, pra você saber aonde está a ilha, é preciso juntar os quatro World Poneglyphs. E a localização cruzada vai indicar o X. Então, por isso que a Marinha e nenhum outro pirata... Acabei de contar o vídeo e não vou mais soltar. Estragou o meu vídeo. Obrigado, Lucas. Lizato Naraki levantou uma bem interessante. Que eu sei que muita gente tem essa dúvida. Se o Mihawk tem a força de o Yoko. É muita dúvida surge por conta dos embates entre Shanks e ele. Então, vamos lá, galera. Como é que eu posso colocar isso pra vocês entenderem? Eu não acho que ele tem o nível pra enfrentar, por exemplo, um Kaido, uma Big Mom, um Barba Branca. E mesmo um Shanks. Calma que eu já vou entender o porquê. Ele desprezou, não quis mais lutar com Shanks porque ele perdeu um braço. Porém, os embates que ele tinha com Shanks era somente em espadas. Uma luta de espadachins. Sabemos que todos os Yonkos têm habilidades superiores, absurdas, que vão além da luta com a espada. Shanks tem essas habilidades também? É bem provável que sim. É bem provável que uma luta com Mihawk, ele não utilize todo o seu haki. Então, eu acho que não. Mihawk não está no nível de ser um Yonko. Mas ele tem habilidade suficiente pra duelar com Shanks e ganhar. Não sei se vocês conseguiram entender um pouquinho a disparidade de poderes. Tá bom, galera? Então, eu acho que serve pra matar um pouquinho a dúvida de vocês aí. O André perguntou se o Zoro vai ter haki do Rei. Olha, eu acho que nessa altura da série o Zoro já era pra ter demonstrado aí a utilização desse nível de haki. Porém, o Yonko caminha pra ser o arco onde ele vai contar um pouco mais do seu passado, desvendar alguns mistérios e possivelmente até trocar algumas espadas. É tarde? Acredito que não, mas eu acho que ele já deveria ter demonstrado o uso desse poder do haki do Rei. Eu quero? Eu acho que não. Eu acho que não precisa pro Zoro, porque o Zoro é uma espadachin que treina muito e não usa dos artifícios de haki do Rei. Como eu acabei de explicar agora, por exemplo, no Shanks. Então, o Zoro tem que ser um cara que vai ser o melhor do mundo fazendo aquilo que ele faz, cortando as pessoas. Tá bom? O Tony Game BR tem uma dúvida aqui que eu acho que muita gente também tem, que eu já falei provavelmente em algum SBS ou algum vídeo. Que o que acontece se duas pessoas morderem a Kuma no Mi ao mesmo tempo? As duas vão ganhar o poder ou uma ganha e outra não? Uma ganha e outra não. Essa é a resposta correta. Quem engolir primeiro, é impossível as pessoas cronometrarem isso de forma igual. Mas quem engolir primeiro vai herdar os poderes da Kuma no Mi. A outra pessoa só vai comer alguma coisa com um gosto extremamente horrível. Então é impossível dividir os poderes de uma fruta com outra pessoa. Smiles eu acredito que seja o mesmo efeito. Eduardo aí perguntou se eu acredito que algum membro da tripulação vai morrer antes do Luffy virar Rei dos Piratas. Mas eu acho um pouco difícil, visto que o Oda não gosta de matar... Ele geralmente ele... As mortes de One Piece tem um significado, como por exemplo, a morte de Ace, a morte de Jaguar de Sal, toda essa galera. Eu não acho que nem a tripulação morre. Quem pode vir a morrer é o Luffy. E seu trio, bota uma fézinha ali que o Oda pode acabar fazendo isso sim. O Luffy pode acabar morrendo e ser ressuscitado com a cirurgia de Lau. Sabemos que a cirurgia é a da juventude perene, que prolonga a sua juventude. Mas qual a extensão dos poderes? Você já viu? Então não sabemos aí se um despertar pode até mesmo trazer uma pessoa de volta à vida. Seria uma coisa interessante, chocante, muito chocante. E Lau ainda daria sua vida para salvar Luffy. Então, fora isso, do resto da tripulação, acho que dificilmente alguém vai vir a morrer. Porque todos têm os seus sonhos para serem concretizados. E só vai acontecer quando o Luffy for rei dos piratas. Ó, mais uma aqui. O Rafael L. deixou aqui uma pergunta também. Que eu acho que muita gente... Depois da minha resposta, por que a Marinha não achou Raftel? Eu estava pensando a mesma coisa. Mas por que a Marinha ou os Yonkos não vasculham perímetro por perímetro da Grand Line? Novo Mundo seria, na verdade, né? Para encontrar Raftel. Olha, olha só. O Novo Mundo é muito perigoso, né? Sem uma localização, sem um logpose, sem saber para onde você está indo, você vai provavelmente acabar morrendo. Os próprios Yonkos sabem desses perigos e tem um outro problema. Eles não podem vasculhar perímetro a perímetro. Porque sabemos que temos quatro imperadores, cada um com seu território. Então como é que o Barba Negra vai entrar no território do Shanks e ficar navegando lá, bonitão, sem fazer nada? Ou vice-versa. Ou Big Mom vai no território do Kaido, como já foi agora e já vimos que ele ameaçou ela de morte. Então a Marinha não se aventura no Novo Mundo, nos territórios dos imperadores. Porque além do mar ser perigoso, temos também essas ameaças de níveis de calamidades cuidando dos seus respectivos territórios. Então é basicamente isso. Para você ser o rei dos piratas, você tem que conquistar sim os Rhodes Poneglyphs e passar meia-lique pela tangente. Roger, por exemplo, não lutou com Big Mom. O Poneglyph já estava com a mama e ele entrou infiltrado, fez uma cópia lá e não lutou com Big Mom. Então isso é um fato confirmado. Ele não lutou, ele pegou ele porque ele quis evitar um confronto com ela. Olha, uma pergunta aqui diferente de One Piece, de Boku no Hero, do Matheus Viana. Aliás, eu fiz um vídeo do Bakugou, ninguém gostou, ninguém assistiu, poucas views. Mas eu não desisto, eu vou fazer mais vídeos de Boku no Hero porque eu gosto da série. Ele perguntou aqui se Boku no Hero, uma Hero Academia, vai realmente pelo gancho familiar. E fazer o All for One, o maior vilão, ser o pai de Midoriya. Entendi a pergunta. Nós estamos querendo dizer que o All for One seria, por exemplo, o pai do Midoriya que vai ter o One for All. Às vezes você manter algumas coisas em segredo e não precisa ser revelado tudo na trama. O pai de vários personagens nos shonens ou a mãe sempre é um mistério. Vimos isso com o Naruto, vimos isso com o Yu Yu Hakusho, aquele sim foi um baita de um parente que o Yusuke arrumou. Vimos isso agora em One Piece, quem é a mãe do Luffy e vimos agora também. É meio que um jeito de você escrever um shonen. Geralmente sim, os pais tem alguma ligação de poder interessante. Tem um ovo, se eu não me engano, de My Hero Academia em que o pai do... É citado, né? O pai do Midoriya, que ele abandonou ele e foi trabalhar fora do país. Por isso eu acho que não, acho que não é ele o All for One. E eu espero que não seja também, que mudem um pouquinho e quebrem esse status quo de sempre ser a mesma coisa. Ó, o André Sarávia perguntou se é possível que o Frank memorizou o projeto de Pluton antes de destruir. Com toda certeza. Ele não faria uma coisa dessas, um negócio que está sendo guardado por séculos e séculos, gerações e gerações de carpinteiros. E ele destruiria sem ter, pelo menos, memorizado e quem sabe utilizado alguns recursos no navio, né? No Sunny. Então eu acho que até o próprio Sunny tem alguns recursos de Pluton. Ele vai utilizar isso em algum ponto. Tem uma teoria bem legal de um canal, de um parceiro de Tudo Um Pouco, que ele fala sobre Zou, né? E é interessante porque praticamente agora Zonisha, a ilha de Zou, deve estar indo para o ano. E lá ele fala que pode ser que o Frank construa com as plantas originais de Pluton, uma armadura para o elefante. Então ele seria a nova Pluton, uma armadura totalmente feita com os projetos e originais de Pluton. Eu gostei, adorei essa teoria, achei fantástica. Ó, o Jaime perguntou uma aqui que eu, essa eu queria que acontecesse. Apesar de ser um pouco difícil, pode ser coisas temporárias. Mas ele perguntou se a tripulação do Barba Branca pode migrar para o bando do Chapéu de Palha. Para o bando especificamente eu acho muito difícil. Como aliados de sua grande frota, bem possível. Marco a Fênix, que eu fiz um vídeo de história, deixo o link aqui no card. Com certeza ele vai se aliar ao Luffy em algum ponto. Pode entrar para a tripulação? Eu queria muito o Marco, eu adoro o Marco, queria ele na tripulação. Mas ele é um médico, já temos um médico, que é o Chopper. Então não bate, não teria dois no seu barco. Mas como a frota deve ter alguma movimentação, sim. Até porque Izo, possivelmente, é de um ano e está no país. Então vamos ter uma movimentação dos piratas do Barba Branca ainda. E quem sabe uma vingança contra o Barba Negra. Ó, o Zorão da Massa perguntou se eu acho que pode ter algum pirata rox. É, dentre os prisioneiros level 6 que o Barba Negra recrutou para o bando dele. É interessante que, acho que agora na One Piece Magazine. Começou, ou nos Vivre Cards. Começou a mostrar uns prisioneiros do nível 6. Que foram mostrados nos flashbacks quando o Ace, por exemplo, estava preso. E eram os prisioneiros, assim, que parecia que estava ali só para encher linguiça, fundo de cena. Por que eles deram espaço para esses piratas nomeando e dizendo por qual motivo eles estavam presos ali. Eu achei bem curioso, bem interessante. Pode ser que sim, algum dos piratas rox sejam daqueles caras que foi revelado nessas novas informações. Tripulação de Barba Negra? Não, acho que não. Pode ser que tenha aliados, sim, dos ex-integrantes dos membros dos Rocks. Nível Kaido e Big Mom? Acho que não, acho que nada supera aqueles dois lá. Ó, uma perguntinha de Hunter vs Hunter, que legal. Do Jonatas Costa. Ele perguntou se eu acho que o Gon vai ter a tão aguardada luta contra o Hisoka. O Gon não quer lutar com o Hisoka. O Gon não quer nem chegar perto dele, na verdade, né? O Hisoka quer lutar agora nesse momento e quer caçar as aranhas. Será que vai ter um confronto entre os dois? Eu acho que não. Eu acho que o Hisoka vai acabar entrando, formando um time com o Gon, com o Kirua para irem para o Continente Negro. Eu acho que ele vai acabar entrando para o lado bom da força e não vai ter uma luta entre os dois, não. Agora eu quero ver o Hisoka procurando os caras fortes aí, procurando o Kuroro. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha aí. Tiago perguntou uma de One Punch Man aqui, perguntou se o Garou foi o vilão mais forte que o Saitama enfrentou. Se ele sairia vitorioso no 1 contra 1 contra Boros. Na minha opinião, cara, o Garou para mim foi o vilão mais legal que o Saitama, porque foi um vilão com mais de 40 capítulos de desenvolvimento. É inversão, né? O vilão teve desenvolvimento de um protagonista. Por isso que o One Punch Man é perfeito, é muito legal. Porque o protagonista não tem desenvolvimento nenhum, ele só é forte. E o Garou teve um desenvolvimento muito show, muito legal. Olha, eu vou dizer as palavras do que foi dito pelo One e pelo Murata. No 1 contra 1 contra Boros. Numa batalha corporal, Garou venceria. Porém, Boros tem outras técnicas, né? Aquela técnica que ele pode arrancar ali o topo da crosta terrestre. Ele é muito poderoso, aqueles feixes de energia dele. Então, na luta, inclusive falado pelos criadores, uma luta dessa não teria resultado. Eles não sabem qual seria o resultado. Na minha opinião, Garou desperto e Boros no seu nível máximo, eu acho que toda a humanidade morreria e o mundo seria destruído. Acho que daria empate também. São muito fortes. Eu adoro os dois personagens. Luta do Boros, já assisti umas quatro vezes no anime. E Garou desperto, estou muito ansioso para que chegue também. Tanto no mangá, que é belíssimo, quanto no anime, que deve ser uma luta fantástica. Solaire, Solaire, hein? Cavaleiro Solaire, Cavaleiro do Sol. Prize the Sun. Eu tenho uma blusa do Solaire. Adoro Dark Souls. Se vai ter uma guerra total em Berserk, você já está se aproximando. Se sim, como espero que seja. Uma guerra total? Como é que Guts... Olha, eu acho que agora nos rumos de Berserk, nos próximos 30 anos, Rickert vai estar treinando com os assassinos e com isso vai conseguir formar um pequeno exército. Quem sabe o novo, novo Bando do Falcão. Guts vai sair da Ilha dos Elfos e lá temos diversos bruxos que devem iniciar a sua movimentação por algum motivo também. Se aliando a Guts. Eu acho que seria um exército bem poderoso para fazer frente aos monstros. Ao novo Bando do Falcão. Não tem ninguém ali que... Eu não sei, galera. Como é que vai enfrentar Grunbeld, aqueles caras, aquele... Eu não sei. Eu acho que os hiatos de Berserk, eu já falei isso, volto a repetir. Não falando mal do Miura, porque ele é um gênio. Mas eu acho que os hiatos de Berserk é justamente por ele não saber qual rumo dar a sua obra nesse momento. Sem que se torne uma coisa... Um deus ex-machina, entendeu? Sem que seja alguma coisa simples de ser resolvida. Um meteoro caiu e matou todo mundo. Então esse é o grande problema que eu acho que o Miura enfrenta nesse momento. Então, sim, vai ter uma guerra. Já está se aproximando. Porque o Miura confirmou que o encontro de Guts e Griffith já está muito próximo, muito próximo. Numa entrevista recente que eu fiz um vídeo também. Bom, o Agaragam perguntou uma aqui de Hunter vs Hunter. Se eu pretendo trazer análise dos capítulos de Hunter e Hunter. Se eu estiver vivo, eu pretendo sim. Se sair capítulo de Hunter e Hunter, pode ser que eu vou estar fazendo. Assim como o Berserk. Se eu sair um esse ano, eu vou fazer de Hunter também. O que eu estou achando do arco do navio baleia? E o vilão do nome impronunciável, que eu não me lembro agora também como é que pronuncia. Bom, o arco do navio baleia, podemos dizer que é quase uma novel, né? São muitos textos, muitos textos. Eu não sei, o Togashi está empolgadíssimo aí para escrever nesse arco. E ele tornou o arco um pouquinho confuso. Eu vou ser sincero para você que as coisas ficaram um pouco confusas com tantos e tantos diálogos desse arco. E qual o problema maior do arco do navio baleia? A galera não quer ver isso. A galera quer que chegue logo no continente negro. Então tem chances enormes de ser um flop nesse arco por causa dessa vontade. O Togashi vai ter que colocar algum plot twist monstro ali. Para enfim, quem sabe liberar umas 5 calamidades dentro do navio. Seria bem interessante, quem sabe. Mas eu acho que o problema maior é isso. Muitos diálogos tornou um pouquinho maçante. Esse arco nesse momento. Não seja ruim, eu gosto. Mas às vezes pode ser cansativo para o público que acabou de sair aí de um arco quimera. O arco do presidente. Então é isso galera, já está lá na comunidade do canal as novas perguntas para vocês colocarem. Não foi respondido? Não fique triste, não fique triste. Eu pego aleatório. Esse aqui são quase 400 perguntas. Não dá para mim ler todas, infelizmente. Eu li só algumas, já está com um vídeo gigantesco desse daqui. Então deixe lá a sua pergunta, não desista. Sobre qualquer obra. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.